Nesse vídeo é que eu vou mostrar a vocês como encontrar a chave enferrujada do depósito em Cariba. Então é assim galera, esse depósito que a gente tem aqui na nossa frente, eu tô nessa localização que vocês estão vendo aqui no mapa pra vocês verem. A gente precisa de uma chave enferrujada pra poder abrir esse depósito. Essa chave galera, pra vocês conseguirem, vou mostrar aqui a vocês, usei agora a chave enferrujada. Essa chave galera, vocês vão conseguir ela aqui nessa localização que eu tô mostrando a vocês agora. Vocês vão ter que vir até essa área aqui. E vocês vão conseguir ela aqui como tem sido sempre nos outros jogos, nos outros jogos não, nos outros levels durante a cidade. Sempre na ordem pública, nem sempre, às vezes também não é na ordem pública que vocês conseguem. Então se vocês encontrarem aqui na ordem pública, esse carinha que tá aqui, ele é que vai dropar a chave pra vocês, esse aqui. Beleza? Só derrotar eles e tá aqui, dropou a chave. Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, até o próximo. Valeu!